Deputado Federal Marcel Van Aten, Bruno Espada Câmara dos Deputados. O abaixo-assinado online pela instalação da CPI do Abuso Autoridade recebeu mais de 200 mil apoios em cerca 48 horas no ar. O colegiado teria que investigar o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral por suposto abuso de autoridade. O abaixo-assinado foi anunciado após a cassação do mandato do deputado federal Deltan Dallagnol. Marcel Van Aten precisa da assinatura de 171 deputados federais para dar início à comissão. Até o momento, 143 deputados assinaram. O abaixo-assinado está disponível aqui.